Demorei, mas aprendi, vai, vai, só vou amar de novo assim, se alguém retirar esse brisinho Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to o meu, o seu, o nosso channel E essa não é uma extensão do VEDA, o VEDA acabou mesmo, realmente Mas a nossa programação normal agora continua com o vídeo, terça, vídeo, sexta, vídeo aos domingos E uma playlist nova que vocês votaram, que vai ao ar às quintas-feiras Então eu quero muito que vocês participem dessa playlist na quinta-feira, deem suas sugestões Porque ela foi criada muito especialmente para a Twitch Estou com a mão verde ainda, porque eu retoquei a cor do meu cabelo Mas hoje o Liso tá tão liso, tá tão liso, que realmente eu tinha que trazer a resenha desse produto Que é um lançamento da Forever Lise Bye, bye, vou me dar a Forever Lise Se alguém quiser realmente acabar com o frio Então você já vai dar o seu like nesse vídeo Por causa da conturida, Carol, que a Carol inventou essa letra agora, tá bom? Já deu o seu like se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se e não deixe de compartilhar com seus amigos e com suas amigas Que são doidas por esse produto aqui A Forever Lise veio com essa novidade Que muitas pessoas já conhecem por aí, né? Liso, mágico, às vezes eu conheço esse nome de algum lugar Forever Lise, né? Fluido termo ativado, quanto mais usar mais liso o seu cabelo vai ficar Bom, a embalagem, pra quem tava me perguntando, é quase idêntica à embalagem do Liso Mágico da Lovell Os líquidos são bem parecidos, os dois são bem voláteis São sprays aí pra você fazer a sua chapinha, a sua escova e deixar o seu cabelo mais liso Quem resolver me xingar, por favor, não me xingue Vai lá na Forever Lise e xinga a Forever Lise Porque quando eu fiz o Liso Mágico, um monte de gente veio reclamar comigo Que é um absurdo um produto que promove liso e que tem que usar chapinha Gente, até hoje no mercado, eu não vi ainda produtos que realmente deixam o cabelo mega alinhado Sem você ter que ativar ele aí com calor Tem muitos produtos que reduzem o volume, tem Mas lisinho, liso, com efeito mesmo de lisinho, de progressiva Você vai ter que ativar Então esse aqui também, você tem que usar chapinha, você tem que usar o secador Se você não usar, o efeito é normal, ele ajuda um pouco a reduzir o frizz Mas não é o efeito liso maravilhoso Então, aqui em sua embalagem, ele fala Com nanotecnologia avançada O spray Bye Bye Volume e no frizz Prolonga o efeito liso por mais tempo Eliminando o frizz e disciplinando os fios Proporciona desembaraço imediato Sela as cutículas Remove pontas duplas Proporciona ultra brilho Livre de química Com óleo de dendê e pistache Possui proteção térmica Esse produto veio da nossa loja parceira Mook Nanabiul Já tá disponível lá Inclusive no box de informação aqui pra vocês Tá em composição Tem post no blog com fotinhos bonitinhos para tuis avaliarem Tem o link lá da loja Tem cupom de desconto pra você comprar com descontinuabilhosidade Que eu sei que você gosta Então tá tudo no box de informação aqui Esse produto é liberado para low pool E pra quem tava me perguntando aqui na fórmula Se ela possui carboxisteína na sua fórmula Possui Lembrando pra vocês que a carboxisteína sozinha Ela é um aminoácido E a gente sabe que o aminoácido Ele não tem poder de alisamento Ele tem que tá vindo junto com algum outro componente Como por exemplo um ácido Pra ele promover um alisamento É o que acontece na selagem capilar do vinagre de maçã Ela vem o end ácido glutâmico End carbocisteína Aqui nesse produto Ela vem a carbocisteína lá em cima Não, ela vem aqui embaixo Ela vem a carbocisteína Conjunto com o silicone Mas o ácido cítrico tá lá no final Então eu não sei Eu vou me informar pra trazer pra vocês Se a carbocisteína tem que tá end o ácido Ou se somente o ácido na sua fórmula Ele já faz essa questão do alisamento Olhando aí pelo ponto dos meus testes Eu achei que você lava e o cabelo volta ao normal Então eu não achei poder de alisamento Posterior à aplicação E eu já usei ele três vezes Eu não senti que o meu cabelo ficou liso Depois de lavar o cabelo Entendeu? Eu achei que o cabelo ficou realmente liso Com a chapinha no momento Mas depois que lava O cabelo volta ao normal Então eu não sei nos cabelos de outras pessoas Como esse produto vai reagir E vou me interar aí do assunto Pra saber pra vocês E pra informar melhor isso pra vocês Mas lembrando que a carbocisteína Sozinha ela não alisa Ela é um aminoácido E aqui conforme tá disposto Dá pra eu entender Me sugere que Não é uma carbocisteína associada com ácido Porque não tem um end junto O ácido tá lá no fim da fórmula Separado da carbocisteína Então pra mim É um produto que é realmente sem química Como diz aqui na sua embalagem Ele possui um cheirinho muito suave floral Ele é um spray muito volátil Eu achei ele assim Até um pouco mais volátil Do que o liso mágico da Lovell O cheiro fica no cabelo por muito tempo É um cheiro muito gostoso E quando você aplica ele no cabelo Você já sente o cabelo mais brilhoso Quando o cabelo vai secando naturalmente E você percebe realmente uma redução de frizz Isso ele faz muito bem Mesmo que você não ative com calor Mas Seu cabelo não vai ficar lisinho Mega escorrido Se você não ativar É uma fonte de calor Esse produto aqui necessita disso E aí quando você passa a chapinha Ou você faz aquela escova bem feita Coisa que eu não sei fazer O cabelo alinha na hora E fica perfeitamente liso sim E dura bastantes dias Desde o dia que chegou aqui Eu já fiz três testes com ele Eu passei por três lavagens E nas três lavagens foi a mesma coisa E na noite passada Ontem Quando eu pintei o meu cabelo Eu fui E passei ele Pra vocês verem E olha como o cabelo Tá mega lisinho Na verdade ele tá muito escorrido Muito derretido Tem muito brilho E nada 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 de frizz Então Foi um efeito que eu gostei bastante E ele tem uma coisa Que o liso mágico da Lovell tem E que até hoje Eu não tinha experimentado Em produto nenhum Que é esse toque Aveludado que dá o cabelo Vou falar pra vocês Que o liso mágico Ele promove um toque Mais aveludado O Bye Bye Volume Da Forever Lise Ele traz esse toque Aveludado Mas digamos assim Que seja metade Do toque aveludado Da Lovell Mas o efeito dos dois São parecidíssimos Parecidíssimos Os dois deixam Um cheiro muito gostoso No cabelo Eu até curti Mais o cheiro Do Bye Bye Volume Do que o da Lovell Felizmente o spray Essa válvula aqui Funciona melhor Que o do liso mágico Da Lovell Que o meu é travado É ruim demais De apertar né Os dois evaporam Com muita facilidade Mas o Bye 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 Volume Tem uma coisa Que realmente o liso mágico Não tem Que é preço né As coisas da Forever Lise Elas costumam ser mais baratas E a Lovell Costuma puxar um pouco caro Nos produtos Então pra quem acha caro Pagar um valor Por esse frasco aqui De 200ml No liso mágico E tá acostumado A usar o liso mágico Vai gostar bastante Desse aqui da Forever Lise Porque ele substitui Muito bem Lembrando que esse toque Aveludado no cabelo Da Lovell Deixa mais acentuado Da Forever Lise Deixa assim 50% né Metade aí Deixa aveludado Também Mas não é igual O da Lovell Mas eu acho que Pelo valor Que está sendo comercializado Ele vale muito a pena Eu curti muito O meu cabelo Ficou muito bonito Ficou muito brilhoso Se você sabe Trabalhar bem com a escova Provavelmente você vai Ter um efeito desse aqui Sem você precisar Ativar com chapinha Agora se você é igual eu Que é uma negação Pra escova Deus me livre Deus me guarda Deus me dibre Você vai E faz na chapinha Que você vai conseguir Alisar o seu cabelo Muito bem Tá Na primeira passada O cabelo já abaixa Já fica um cabelo Muito bonito Principalmente pra raiz Minha raiz é alta Minha raiz é rebelde Minha raiz é cheia de frizz Tem uns cabelo branco Que sobe E olha como essa raiz Tá baixinha Olha como esse cabelo Tá mega malemolente Tá com brilho As pontas Tão muito seladas Então eu curti bastante Ele realmente cumpriu O que realmente Tá todo mundo falando Na internet Que ele é um liso mágico Que ele é maravilhoso Realmente eu curti Muito, muito, muito Agora eu vou fazer o teste No cabelo da minha mãe Pra ver se o resultado É o mesmo E vou me inteirar Pra saber essa questão Da fórmula Pra deixar direitinho Aqui pra vocês Então quem tava com dúvida Aí Poxa cara Eu uso o liso mágico Da Lovell Há muito tempo Será que esse da Forever Liss Tá à altura? Tá sim Com certeza na altura E ele ainda é mais barato E mais fácil De você achar com o da Lovell Quando você acha é caro Da Forever Liss Você vai achar com muito mais facilidade Então é isso aí Que eu tinha pra falar pra tu Se você gostou desse vídeo Se você foi uma das pessoas Que votou pedindo esse produto aqui Desesperadamente Carol, traga a resenha Já deixa aqui embaixo O seu comentário Já deixa o seu like Se você já usou esse produto Deixa aqui embaixo Nos comentários também Se você tem sugestões Para os próximos vídeos Carolzísticos Aqui nesse canal Deixa aqui embaixo Você vai deixar aqui embaixo Nos comentários Não esqueça de seguir a Carol Nas redes sociais E quinta-feira Teremos essa novidade Essa playlist nova Que foi da querência de vocês Ativa o sininho Para saber que hora Que eu vou aparecer aqui Porque eu posso aparecer aqui Num horário não marcado Porque eu tenho dessas Eu sou dessas Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Beijo E até a quinta-feira A quinta-feira Até na quinta-feira Né gente Tchau até quinta-feira Tchau 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 Tchau